Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Suzana Luca, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é hidratação, só que a diferença, eu vou testar essas amostrinhas que eu tenho, faz bastante tempo que eu tenho elas guardadas, então eu vou testar ela. Essa daqui é um ativador de cachos com colágenos da Haskell, faz bastante tempo que eu tenho. Ela é de mandioca. Essa daqui, esse é uma máscara da Cresce Cabelo. Da Porevelis, aqui. E esse é o Match, modelador de cachos do Boticário. Olha só. Então eu vou testar essas amostrinhas, a ideia é economizar, então nós vamos usar tudo que a gente tem em casa neste momento. Então nós vamos aproveitar e testar. Convido você também a testar as amostras que você tem em casa, que se você testar qualquer tipo de amostra, comenta aqui embaixo nos comentários, que eu estarei lendo, respondendo, de acordo. Tá bom, gente? Já pedi pra você se inscrever no meu canal, se você não é inscrito. Me siga nas redes sociais, tanto no Facebook, tanto no Instagram. O meu cabelo, ele está muito, muito seco. Por que será? Não, gente. Por mais que eu faça hidratação, nutrição, humectação, o cabelo crespo, ele já é seco, então com o calor ele fica mais seco ainda. Eu fiz hidratação essa semana ainda, eu fiz uma de mandioca, de mandioca não, fiz uma de tapioca, com ovo. Muito boa, eu postei lá no meu Instagram. E eu finalizei com a misturinha que eu fiz com creme e gelatina, que fica tipo um gel, já pra segurar, né, mais os defter. E pra quem está em transição, também é muito boa essa misturinha de misturar o creme com a gelatina em color. Tem a receita lá no meu feed, no Instagram. O meu cabelo, ele está assim. É, gente, isso aí mesmo. E tá bem sequinho, olha só. E tá bem sequinho. Só que eu ainda estou indecisa na questão. Se eu vou misturar ela com alguma coisa, ou se eu vou usá-la pura no cabelo. Até porque ela é pouco, né, é pouca, né, gente, pra usar ela pura no cabelo. O que isso teria que ser mais. Mas olha só. Ah, e que ele também está assim, porque ontem... Só amarrar aqui. Ontem eu lavei, finalizei com um condicionador e deixei ele secar sem creme nenhum. Então acho que por isso... Eu acho, não, é por isso que o meu cabelo está assim, nesse aspecto, um pouquinho seco. Mas eu gosto de fazer isso, pelo menos uma vez por semana, pra deixar o cabelo respirar. Então, é bom deixar o cabelo um pouco sem creme, né, pra ver como que ele fica. Vou usar o shampoo com essa dor normal, depois eu vou finalizar e vou mostrar pra vocês como que eu finalizo o meu cabelo, né. Passei uma base, né, pra dar uma amenizada aqui na situação do rosto. Então, gente, vem comigo, vamos finalizar, vamos dar um jeito nesse cabelo, né. Nem que seja pra se arrumar, pra ficar em casa. Ou então, pra assistir o culto doméstico, que vai acontecer mais tarde. Cabelos lavados, agora eu vou passar a misturinha. Eu lavei meu cabelo com shampoo de café. Agora eu vou... Nossa, meu Deus, tá seco. Deixei muito tempo na toalha. Passar a misturinha. Eu acabei fazendo uma hidratação de maisena. Eu usei o açúcar mascavo. E a nossa máscara de hidratação da Forever Liss, que é esse cabelo que eu tinha mostrado antes para vocês. Agora eu vou aplicar no meu cabelo e deixar agir uns 20, 30 minutos. Vamos lá, então, aplicar. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei se vai testar dando para ouvir o barulho da máquina, mas vamos finalizar o cabelo menos assim e vamos ignorar o barulho. Então, é pouco creme, né gente? Mas vamos usar igual. Ó, essa quantidade aqui... Vou separar o meu cabelo por mecha assim. Vou finalizar com a escurra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 curtir, deixar o seu like e se inscrever, que é bem importante. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais!